Bom, estamos ao vivo então aqui com a delegada Fabiane Bittencourt, diretamente aqui da Delegacia de Polícia Civil de Itapes. Delegada, terceira fase da Operação Mano Jota, um pouquinho das informações de quantidade de presos e detalhes da operação. Bom dia. Bom dia. Na verdade, como eu já até havia referido anteriormente, a gente teria mais uma fase da Operação Mano Jota, porque a gente ainda tinha investigações em andamento com relação a alguns fatos. E então, nesta manhã, a gente desencadeou uma operação policial que foi o desfecho da Operação Mano Jota, a terceira fase da operação. Hoje, foram cumpridos então 14 mandados de prisão preventiva, que foram expedidos pelo Poder Judiciário, com representação aqui pela Delegacia de Polícia, e 10 mandados de busca e apreensão. Para a execução dessas atividades, a gente contou com o apoio de toda a região policial de Camacuã, com o apoio da Brigada Militar, também de algumas delegacias da capital e região metropolitana, como o do DENARC, da Delegacia de Homicídios de Canoas, e também da Delegacia de Novo Hamburgo. Então, a gente, em torno de 65 policiais, fazendo uso de 17 viaturas, a gente foi executar esses mandados que haviam sido expedidos pela Justiça. Bom, no desfecho da operação de hoje, a gente conseguiu... Existiam 14 mandados de prisão decretados, mas desses 14, 4 já se encontravam presos, certo? Desses 4, no caso, já estavam recolhidos, então 10 ainda estavam em liberdade, os quais então a gente deteve o nosso foco de atuação. Desses 10, que ainda estavam em liberdade, a gente conseguiu localizar 6 indivíduos e efetivar a prisão. 5 aqui no município de Tapes e 1 no município de Novo Hamburgo. Eu queria passar até os nomes para vocês, com relação aos indivíduos. Sim. Então, na verdade... Foram 6 prisões. No dia de hoje, a gente conseguiu efetivar 6 prisões. Tem algum foragido? Tem foragido também. Então, quem é que foi preso hoje aqui no município? Foi o Jean Pierre Garcia Winger, de 25 anos, o Carlos William Trindade Pacheco, de 34 anos, o Iandre Sasso Lacerda, de 36 anos, o André Felipe Campos Guedes, de 28 anos, Lucas Lima Brasil, de 23 anos. Esses foram presos em Tapes. O Bruno Coutinho da Silva, de 27 anos, foi preso em Novo Hamburgo. Tá? Então, aí a gente totaliza 6 indivíduos. Sim. A gente também tinha prisão decretada pro Jair da Silva Souza, de 41 anos. Já está preso. Já está preso. José Raul Nunes da Silva, de 27 anos, que já está preso. Kleber Leandro da Silva Lourenço, de 37 anos, que também está preso. E o Adilson da Silva, de 29 anos, que também está preso. Tá? Seguem, então, foragidos no momento, porque não foram localizados, né? O Juliano Goulart Bittencourt, de 31 anos, Evanildo Silveira Nunes, de 39 anos, Evanilson Silveira Nunes, de 39 anos, e o Pablo Ramos Matoso, de 35 anos. Então, esses últimos seguem foragidos, porque não foram localizados. Se alguém tiver notícias sobre o paradeiro dos mesmos, então pode informar a Polícia Civil, porque existe prisão contra os mesmos. Todos são por tráfico de drogas? As prisões efetivadas, elas dizem respeito a vários crimes, tá? A gente, então, tinha uma investigação dessa organização criminosa, que foi o foco da Operação Mano Jota. Essa investigação, ela começou com um crime de tentativa de homicídio, mas depois ela seguiu o desfecho para crimes de tráfico de drogas e também crimes de roubos, certo? Então, ficou caracterizado aí mais um crime, que é o crime de organização criminosa. Alguns desses indivíduos, inclusive, que foram descritos aqui, contra os mesmos, foram expedidos duas prisões preventivas, porque ainda seguiam em andamento aqui na delegacia dois inquéritos. Um, por crime de roubo, que foi de um crime de roubo de defensivos agrícolas, que ocorreu no mês de julho do ano 2018. Então, alguns desses indivíduos constavam nessa investigação e outros deles, então, constavam na investigação de tráfico de drogas e organização criminosa. Então, alguns tiveram duas prisões preventivas, inclusive, decretadas. Então, na verdade, isso, uma única investigação, surgiram diversos fatos que geraram diversos procedimentos investigativos, mas que, no final das contas, estavam todos interligados. Então, na verdade, esses indivíduos todos faziam parte de uma mesma organização ligada, então, a facção de tráfico dos manos, que era liderada pelo Jair, aqui no município. A senhora já contabilizou, ligando a primeira, a segunda e a terceira fase, quantos prisões no total? Presos, efetivamente, até o momento foram 12, mas nós temos ainda aí 5 foragidos. Foragidos, né. Então, até o momento, se a gente for analisar, a gente vai ter em torno de 17 prisões, né, a 20. Então, foi realmente um número, uma operação expressiva, né, com base na questão de prisões. Apesar das prisões, também foram efetivadas apreensões de diversas armas entorpecentes, né. É, até nessa fase teve? Na primeira fase e na de hoje a gente também conseguiu apreender uma espingarda e um revólver calibre 38 com munições. Em razão do revólver, por ser de conumeração raspada, também foi efetivada uma prisão flagrante do Iandris Sassu Lacerda, que o revólver foi apreendido em poder do mesmo. Ele também foi apreendido em flagrante, além da prisão preventiva que já pairava sobre ele. A gente percebeu que ele estava com uma tornozeleira já, né. É, o que que acontece? É interessante, assim, destacar, esse indivíduo, ele surgiu como participante da operação, da organização posteriormente ao início das investigações. Inclusive, nos causou bastante surpresa as apurações que foram realizadas com relação ao mesmo. Ele é um indivíduo que ele já se encontrava recolhido até o final do ano passado, já pela prática de outros crimes graves. E, então, durante as investigações, se conseguiu coletar provas da vinculação dele com a mesma facção que a gente estava apurando. E as provas constantes nos autos, né, elas dão conta da articulação e da prática de crimes gravíssimos. Sim. Como crimes contra estabelecimentos bancários, crimes de roubos, crimes de tráfico, inclusive internacional de drogas. Então, a gente tem provas hoje nos autos que dão conta da participação do Iandres nesses crimes e crimes dessa esfera de atraturação. Ele seria, o Jair foi o, era o mais, o maior, né, digamos assim, mas o Iandres, então, até por envolvimento com tráfico internacional, também tem alta periculosidade. O Iandres foi uma surpresa, como disse, na verdade, a vinculação, existia uma vinculação dele com o Jair, que, em tese, até então, era o líder da organização. Mas a gente estima que o Iandres, ele tem, seja, inclusive, maior a periculosidade dele do que do próprio Jair. Porque os crimes que foram detectados no envolvimento do mesmo são mais graves do que os do Jair. Sim. Então, na verdade, né, é mais uma situação aí, né, enfim, importante, né, esse desfecho de hoje, principalmente com essa prisão, em vista justamente da periculosidade desse indivíduo. Então, com relação às funções, nós sabemos que dentro do tráfico, dentro de uma organização como essa, são várias as funções, né, quais as funções dos presos, quais as funções do Iandres? Na verdade, isso tudo ficou bem definido durante a investigação. Cada indivíduo desses que a gente relatou aqui, preso ou solto, tinha uma participação dentro da organização. Inclusive, é isso que diferencia uma associação eventual e uma organização. A organização, ela existe justamente quando existe essa divisão de tarefas e essa hierarquia dentro do grupo criminoso. Então, digamos, eu vou relatar alguns, né, porque são vários, então, eu teria que ter mais tempo para a gente poder falar detalhadamente de cada um. Mas, assim, de alguns. Por exemplo, o Jair, então, ele era o líder da facção na cidade, ele articulava crimes, a traficância toda, gerenciamento de todos os pontos de comercialização e o Iandres estava associado ao mesmo justamente na compra de entorpecentes que vinha de fora para o município e na articulação de crimes maiores que viriam a financiar a organização criminosa com recursos para fins, então, do gerenciamento do tráfico. Então, a gente coloca, digamos, o Jair e o Iandres, né, numa esfera superior do grupo, né. Depois, abaixo do Jair, a gente na cidade tinha o Raul, que já tinha sido preso na primeira etapa da operação, que era, tipo, um gerente, né, das bocas, dos locais. Operacional. Exatamente, operacional. A gente tinha, depois, outros indivíduos que atuavam diretamente na comercialização, aí, nesse ponto, a gente cita os gêmeos, né, o Ivanildo, o Ivanilson, que seguem foragidos, o Pablo Matoso, o Jean, Pierre, o Felipe Guedes também, tá, eles eram todos, comercializavam no varejo, os entorpecentes. A gente também tem o Carlos William, que foi preso hoje. O Carlos William ficou caracterizado que ele fazia o transporte de entorpecentes da capital para o município. Então, ele buscava, na região metropolitana, a substância entorpecente, trazia no veículo e fazia a entrega para o Jair. Atuava no transporte, né, da droga. O Juliano Bittencourt-Gulart, ele teve envolvimento no crime de roubo como motorista da carga de defensivos agrícolas que foi roubada. Inclusive, ele emprestou o caminhão de uma empresa que ele estava trabalhando, no momento, no fato, para fazer o transporte da substância. Ele também atuava como olheiro do grupo criminoso com relação à movimentação da polícia, da delegacia, né, Se tinha viatura, se não tinha, como é que estava, se estava calmo, se não estava, para que o grupo pudesse circular livremente na cidade. Porque ele também atuava como motorista, né, de táxi, enfim, dentro do município. Ele fazia também alguma distribuição de entorpecentes quando ele era acionado para o grupo. O Bruno Coutinho, ele, como todos já sabem, a gente localizou a droga pertencente ao grupo criminoso na propriedade rural, né, dele. E ele também atuava, então, ele atuava muito na guarda desse material ilícito para o grupo criminoso. Então, ele guardava entorpecentes, ele guardava o produto de... Armas também? De crime, né, a recepção. Sim, de recepção. Ele também guardava armas. Então, ele fazia a guarda para o grupo, né, do material ilícito, como até então ele era uma pessoa que não tinha precedentes E que tinha, em tese, até o momento, uma moral ilibada perante a sociedade, porque trafegava livremente, né, perante os grupos sociais. Ele era produtor rural até então, então, não despertaria suspeitas da polícia se esses objetos fossem guardados na propriedade do mesmo. Então, ele atuava nesse sentido, né. Então, assim, é claro que dentro, assim, de um panorama geral, depois existindo nos inquéritos uma individualização de condutas. Alguns deles participaram do crime de roubo efetivamente, outros, né, mais na parte só da traficância. Mas o fato é que ficou caracterizado que todos esses indivíduos, de certa forma, possuíam ligação entre si, né, e exerciam alguma atividade específica. Aí a gente acabou dividindo a responsabilidade dentro daquilo que a gente conseguiu provar dentro dos inquéritos. A investigação toda é da Polícia Civil de Itapes, né, baseada nos telefones. Toda investigação é da Polícia Civil de Itapes. A gente não entra em detalhes com relação à investigação, né, até porque a gente segue investigando. Mas o fato é que foram muitas provas coletadas, provas robustas, tanto que todos os mandados, todas as representações feitas pela delegacia foram deferidas pelo Poder Judiciário com o aval do Ministério Público, o que demonstra que todas as prisões que foram realizadas foram, e as que ainda estão pendentes, né, então digamos, todas as prisões que foram decretadas foram porque existiam provas cabais do envolvimento desses indivíduos nos crimes que a gente acabou de relatar. Sim. As investigações seguem, a busca por esses que estão corrigidos permanece, os que estão presos foram fazer exame de delito no hospital e a partir de agora são encaminhados ao presídio? Exatamente. Na verdade, em tese, a Operação Mano J, ela já está no seu encerramento porque a gente já concluiu as investigações, então hoje foi o desfecho, né, da operação, essas prisões elas já foram justamente na finalização do trabalho de investigação, então a gente deve estar remetendo nos próximos dias os inquéritos concluídos para o Poder Judiciário. No entanto, né, se surgirem provas, novas provas, por meio de apurações decorrentes da Mano J, a gente pode seguir então com outros fatos, com outras investigações, porque a polícia é muito dinâmica, né, a gente está sempre descobrindo uma coisa, puxando outra, então a gente não descarta que as investigações prossigam, mas aí numa outra fase, né, da nossa atividade, porque os crimes da Mano J que a gente estava apurando, a gente já concluiu as investigações e já conseguiu apontar as responsabilidades. O outro questionamento que tu fez com relação aos indivíduos que estão presos, eles estão na delegacia no momento, estão sendo encaminhados para a realização de exame de corpo de delito, e tão logo a gente consiga concluir todo o procedimento documental, eles vão ser encaminhados para o presídio de Camarô. Para finalizar, daria para se dizer que talvez na história de TAPS seja a maior quadrilha, mais organizada, pelo menos nos últimos tempos, assim, em TAPS, ligada ao tráfico e ao roubo? Eu posso dizer, pelo período que eu estou aqui... É uma organização dela, por tudo? É, pelo tempo que eu estou aqui, esse foi o maior trabalho que a gente já desenvolveu na delegacia, sem sombra de dúvidas, tanto pela técnica, pela qualificação da investigação, pelo número de prisões decretadas, pelo número de apreensões realizadas, sem dúvida foi o maior trabalho investigativo já feito na cidade até o momento. Como logo que eu cheguei, eu tinha dito, nós nos focamos muito em crimes de roubos, crimes de homicídios que estavam em aberto, latrocínios, então, o primeiro momento da atuação da polícia, depois que eu cheguei na cidade, foi nesse sentido, de esclarecer e resolver esses crimes, mas eu tinha prometido tão logo isso, se essa situação fosse normalizada, dos homicídios, enfim, a gente iria dar uma atenção para o tráfico. E foi o que foi feito, então, nesse momento da atuação. Mas eu acredito, embora não tenha noção exata dos tempos anteriores, eu acredito que tenha sido um dos trabalhos mais importantes que já foram efetivados aqui pela polícia, justamente pelo número de prisões, pela verificação, pela prova que foi feita, justamente com essa vinculação, com essa divisão de tarefas entre os indivíduos todos da organização. Então, com certeza, foi um trabalho bem, bastante produtivo, um trabalho... E pegando esses agora, esses restantes que estão foragidos, acredito que é o fim da operação. Da Mano Jota, como falei, acredito que sim, porque os crimes que estavam em apuração a gente já conseguiu comprovar a autoria e materialidade, suficiente para o indiciamento, para a prisão e, consequentemente, para a condenação. Algum deles ofereceu resistência? Oi? Resistência, alguma ofereceu? Olha, pode-se dizer que não. Teve algum momento de conflito, alguns pontos, mas não chegaram a resistir, ninguém chegou a resistir à prisão. Ok, então, agradecer e parabenizar mais uma vez a Polícia Civil, juntamente com a Brigada Militar, conjunto pela operação. Obrigada. Tchau.